É o maior encontro da nossa campanha, O Grigado Salvador! No Curitá, vocês são privilegiados pelo melhor prefeito do Brasil, Neto! Eu vim do aeroporto para cá, cidade limpa, arrumada, organizada, Neto, é uma das duas qualidades de um homem único, é um grande gestor e, ao mesmo tempo, ama e é querido pelo povo da Bahia, o melhor quadro da nova geração do Brasil! Muito obrigado, Neto!